O Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. funcionários municipais, estimado público, eu tenho vindo a assistir nestas reuniões e tenho vindo a dizer também que de facto foi uma boa ideia que elas fossem implementadas no sentido que é uma forma de poder ouvir as queixas dos munícipes, de se atentar com os próprios conselhos que os munícipes nos vão dando e esta reunião foi mais um bom exemplo disso. Na medida, mais do que queixas, aqui foram apresentadas muitas sugestões de pessoas preocupadas com a cidade, de pessoas desejosas de viver melhor na sua cidade. Isto vem a propósito também daquilo que saiu, penso cá, há um ou dois dias, sobre quais eram as melhores cidades para se viver. E em Portugal, Lisboa ocupa o penúltimo lugar. A seguir, o último é Setúbal, o primeiro é Viseu. Isto de facto é preocupante que Lisboa seja classificada por alguma instituição, seja ela que ela for, penso que é a Deco que vives esse trabalho, como uma cidade onde não é das melhores para se viver. E devia ter essas condições, porque é uma cidade lindíssima, que é uma cidade com história, com monumentos, com belíssimos hospitais, com universidades, com tudo aquilo que, de certa forma, dão qualidade de vida às pessoas e mesmo assim não consegue atingir um patamar elevado no concerto das cidades portuguesas. Isso é preocupante. E é preocupante também que nós devíamos pugnar por ter uma Câmara muito mais capaz de atuar, de prever e não estar à espera também apenas das sugestões, das ideias dos outros, porque, de facto, tudo o que existe já foi inventado. Nós estamos num mundo, mesmo em Lisboa, praticamente já tudo se fez e tudo se deixou de fazer. E, portanto, nós podemos, de facto, se tivermos capacidade, se a Câmara tiver, todos nós, porque aqui os vereadores da oposição também têm a responsabilidade, na medida em que eles são a voz crítica nas reuniões de Câmara, daquilo que a Câmara fará mal. E não é a primeira nem a segunda que os vereadores da oposição acrescentam, dão valor acrescentado às muitas decisões que vêm sendo tomadas pela maioria. E isto quase no anonimato, apenas porque temos vontade, muitos de nós, de melhorar aquilo que se pretende vir a fazer e desenvolver na cidade. Isto também vem a talho de foice em relação àquilo que é a relação entre a Câmara ou as pessoas da Câmara e a cidade, em relação entre o Presidente e a cidade. E, de facto, temos um Presidente de Câmara, um político muito culto, um político de grande nomeada, de grande capacidade, com grande experiência curricular em várias pastas, mas perguntamos-lhe e olhamos e verificamos que não tem um envolvimento com a cidade. A cidade para ele e Lisboa é um caminho, aliás, é um caminho aberto. É um passo, é um passo, é um passo. E isto, de facto, ele tem, naturalmente, que tem toda a legitimidade e legalidade para exercer e nós temos que reconhecer algumas iniciativas que são positivas. Mas também temos que reconhecer que Lisboa necessita de alguém que se envolva mais. Eu recordo-me... Bom, eu peço às pessoas que não intervenham, os senhores vereadores têm o direito de intervir, como bem entenderem, dizendo o que bem entenderem, o que bem entenderem... E nós temos o dever, senhor Presidente, senhor Vereador, estou eu a intervir. Portanto, eu agradecia, eu agradecia que não interviessem, este é o momento em que todos os senhores vereadores têm o direito de intervir e irão o que bem entenderem e as pessoas também avaliarão o que for dito, como bem entenderem. Senhor Vereador Vítor Gonçalves, tem a palavra, se a favor. Eu peço desculpa de ofender algumas pessoas, mas eu estou a dar a minha opinião. E eu sou livre de dar a opinião que sinto e aquilo que penso. E há muitos anos, há muitos anos que estou ligado a este município e conheci muitos presidentes de Câmara, uns melhores, outros piores. E alguns, de facto, tinham um envolvimento com a cidade total. Eles faziam parte, eles só tinham a cidade como objetivo. Eu lembro do Engenheiro Abacacis, até do próprio João Soares. Outros não, outros utilizaram, de certa forma, a Câmara para fazer algum trampolim, para atingir outros patamares. E eu penso que a Câmara, de uma cidade como Lisboa, que está tão mal classificada nas cidades portuguesas em que melhor se vive, deve ter e deveria ter uma preocupação maior. E aqui nós vimos muitas queixas de pessoas sinceras que vieram aqui apresentar os defeitos e as sugestões que davam para a Câmara melhorar. Porquê é que eu? Porquê é que eu não posso dizer o mesmo? Só porque alguém, eventualmente, por razões partidárias, assume que não o posso fazer? Não. A democracia é podemos expressar-nos. Toda a gente expressou da maneira que quis. Ninguém interrompeu. Ninguém questionou. Mas quando alguém põe em causa o status quo, aquilo que é quase sagrado, por força da força mediática, tudo aquilo que a envolve, há que del rei, não pode falar. Esses tempos já passaram. Estamos em liberdade. Podemos exprimir a nossa vontade. E eu quero aqui exprimi-la. E exprimi-la aí em todo o lado. Há mais de 20 anos que estou ligado a este município. Conheci muitos presidentes, muitos vereadores. Eu próprio fui vereador vários anos. Tenho o direito de falar. Tenho o direito de exprimir a minha opinião. E entendo que esta cidade merecia melhor. E quando digo isto, não é por antipatia, até porque tenho uma simpatia muito grande com o Sr. Presidente da Câmara. Não é isso que está em causa. E como é parte dos vereadores, não é isso que está em causa. O que está em causa é que eu acho que esta cidade merece melhor. E é para isso que temos que lutar. Muito obrigado.